Bom dia pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Quero compartilhar com vocês uma prática que pode ajudar muito na sua corrida, na sua caminhada, que é você reservar de 2 a 3 minutos do seu dia para focar na sua respiração. É isso mesmo, é a meditação em silêncio. Consiste em você escolher um lugar, pode ser o seu quarto, o seu escritório, sentar e focar na respiração. É isso mesmo. Sentou em silêncio, olhar 45 graus, a indicação é que você mantenha os olhos abertos, foca na respiração, você vai perceber que vão vir alguns pensamentos. Todas as vezes que você se perceber contando histórias com esses pensamentos, você vai voltar o foco para a sua respiração, sem se culpar, sem nada. Percebeu que está lá longe, volta para a respiração. Isso vai acontecer, vão acontecer várias vezes. Volta para a respiração. A dica legal é, quanto tempo? O tempo que você se propôs a fazer. 2 minutos, 3 minutos. Está fazendo 2 minutos, nossa, está legalzinho, está gostosinho, vou continuar. Não continue, só o que você propôs a fazer, tá bom? Esse é o melhor presente que você pode te dar. Vai te ajudar muito, muito, muito no seu dia a dia, vai te ajudar a conhecer o seu corpo, vai ajudar na sua corrida e vai ajudar na sua caminhada. Um super beijo e boa prática! Obrigada!